A palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21 Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito Para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado Porque não acreditou no nome do filho unigênito Ora, o julgamento é este A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz Porque suas ações eram más Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz Para que suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste que suas ações São realizadas em Deus Querido irmão, querida irmã Uma afirmação tantas vezes repetida E sempre nova Inigualável Deus amou tanto o mundo Que deu seu filho no ingênito Para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar Mas para que o mundo seja salvo por ele A primeira verdade consoladora do dia de hoje Para todos nós Neste diálogo tido por Jesus com Nicodemos Que nos acompanhou desde o início da semana É a certeza de que Deus nos destinou à salvação E não à perdição Deus nos destinou à vida verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo É uma verdade tão clara e tão forte Que ilumina todos os meandros da nossa própria vida Deus não precisa nos julgar Porque o próprio amor Nos dá uma santa vergonha dos nossos pecados Nos faz reconhecer O quanto somos limitados Mas o quanto somos amados Salvos E aí as nossas ações se manifestam diante de Deus O Senhor vê O Espírito Santo esquadrinha O nosso íntimo E nós também descobrimos o que em nós É correspondente à sua vontade Ao seu amor Ou aquilo que precisa ser transformado Sejamos dispostos a viver A grandeza dessa palavra no dia de hoje Palavra de vida eterna O Senhor Amém 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 Amém